Música Pessoal, estamos de volta aqui com o Conexão CEO do NeoFeed. Por favor, não esqueça de assinar o canal NeoFeed Brasil no YouTube e também se prepare porque em breve a gente vai ter o podcast. E o convidado de hoje, novamente aqui comigo, Carlos Wizar Martins. A gente falou no primeiro bloco sobre o trabalho dele com os refugiados venezuelanos em Roraima. Falamos um pouco sobre as empresas dele, mas agora eu quero entrar no tema empreendedorismo, porque nisso ele é mestre. Ele criou um monte de empresa a partir do zero e vai falar com a gente um pouco aqui sobre as dificuldades, enfim, como é que foi o início da carreira dele. Luisa, conta um pouco, quais foram as principais dificuldades que você encontrou como empreendedor no Brasil? Eu costumo dizer que nós temos dois modelos de empreendedores. Um é aquele que tem um recurso, ele tem uma visão empresarial e ele tem um projeto que ele vai implantar baseado já numa experiência prévia, já numa capacidade financeira e numa visão de retorno do seu investimento. Então, eu acho que esse é o empreendedor, digamos que ele já é um empreendedor maduro, experiente e já consolidado. Agora, por outro lado, tem aquele que é o empreendedor por necessidade. E daí alguém vai perguntar, mas qual que é a característica desse que é o empreendedor por necessidade? Ele cai na categoria que às vezes ele tentou uma vez, duas vezes, três vezes conseguir uma realocação, um emprego, uma nova posição no mercado de trabalho e não foi bem sucedido. De alguma forma, ele bateu a cabeça, bateu a cabeça e não conseguiu se colocar no mercado novamente. Daí ele pensa, o que eu posso fazer para ter uma renda? E ele começa a fazer uma busca pessoal, uma introspecção, uma análise, até que ele identifica um dom, um talento, uma habilidade pessoal. E daí ele transforma aquela habilidade numa fonte de renda. Então, esse eu chamo, eu defino como o empreendedor por necessidade. E talvez no meu caso, Sambra, não foi o que aconteceu. Eu fui para os Estados Unidos me formar. Me formei, voltei para o Brasil contratado. Passado alguns meses, fui demitido. A partir da demissão, eu tinha dois caminhos. Ou ia tentar uma recolocação no mercado, ou ia tentar empreender. Naquele momento, o que eu sabia fazer? Dar aulas de inglês. Então, eu pensei, enquanto estou nesse momento, por que não dar algumas aulas de inglês? Começo lecionando na minha casa. Um aluno, dois alunos, três alunos. E, de repente, eu tenho uma escola. E daquela escola, eu penso, será que eu posso multiplicar esse negócio? Aqui está o sistema de franquia. Então, eu vou expandir para o sistema de franquias. Então, pode ver que foi uma experiência empírica. Nem eu tinha capital, nem eu tinha experiência como empreendedor, nem tinha parceiros de negócio, nem eu tinha uma visão estratégica de como expandir. E foi tudo, assim, muito levado de um passo até o outro. Eu costumo imaginar que o empreendedor, no início da sua trajetória, é semelhante ao indivíduo que atravessa um túnel escuro. E ele tem na mão uma lanterna. Essa lanterna dá um facho de luz de um metro. Mas, se ele caminha aquele metro, ele tem mais um metro de luz. Se ele fica com receio, se ele fica temeroso, ele vai se fechar, ele apaga a lanterna e ele dá o desespero. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter a capacidade de coragem, confiança em si mesmo, no projeto, acreditar no mercado, acreditar nas pessoas e seguir a intuição que ele tem naquele momento. Mas, escutando você falar assim, parece que foi fácil. Agora, com o jogo jogado, com as empresas que você criou, parece que foi simples. Ah, acreditei no projeto, fui lá e consegui. Mas, eu acredito que você tem encontrado muita dificuldade no meio do caminho. Ninguém cresce vertiginosamente de uma hora para outra. Quais foram essas dificuldades? Compartilha com a gente aqui, até com o pessoal que está assistindo e que se espelha na sua história. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou nesse meio do caminho? Querido amigo, você que está no início da sua trajetória como empreendedor e você já tem um projeto definido, eu quero dizer para você que isso vai ter muitos obstáculos, vai ter muitas barreiras, vai ter muitas dificuldades. E, atendendo aqui o pedido do amigo, eu vou compartilhar, talvez, uma das principais que você vai precisar é ter a consciência, ter a habilidade e ter o domínio, que é a sua capacidade de vender. E, hoje, eu tenho que reconhecer e agradecer ao meu pai, Antônio Martins, que ele foi o meu grande mentor. Ele, naquela época em que eu estava começando a dar as minhas aulinhas de inglês, ele veio me visitar. E ele fez a seguinte pergunta. Carlos, me conta uma coisa, como é que você vai se tornar uma pessoa próspera com essas aulas? Qual que é a tua fonte de renda? Eu disse, pai, eu tenho duas fontes de renda. Eu tenho as aulas que eu leciono, é o serviço que eu presto, e eu vendo as minhas apostilas para outros professores. Então, ele fez a seguinte pergunta. Mas, você vai ganhar mais dinheiro dando as aulas ou vendendo as apostilas? Eu disse, pai, eu acho que é vendendo as apostilas, porque eu posso ter um número infinito de professores. Ele disse, bom, então, esse é o teu plano de negócio? Você disse, esse é o teu business plan? Eu disse, esse é o plano, pai. E daí ele falou, mas, e como que você vai fazer? Você vai focar mais nos alunos ou mais na expansão? Eu disse, eu vou focar nos dois. Ele disse, negativo, filho. Você tem que escolher, ou você vai, você prestar o serviço, ou você vai expandir o negócio. Então, ali ele já me abriu uma luzinha e me ajudou a entender que eu tinha que ganhar escala, eu tinha que fazer parcerias, eu teria que ter professores aliados no negócio. E daí, o fundamental, e é por isso que eu estou compartilhando essa experiência com você, ele disse, então, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, amanhã, segunda-feira, vamos pegar uma caixa de material, vamos colocar no porta-malas do carro e vamos sair vender. E eu pensei, meu pai é doido, a gente vai sair vender, para quem? Ele disse assim, meu filho, você já é formado nos Estados Unidos, você já tem mais de 30 anos, você já está montando o teu próprio negócio, você ainda não aprendeu que uma empresa só existe para vender? Se você é professor de inglês e quer vender material didático, você tem que ir atrás de professores. E foi assim que nós fizemos, Sambrando, pusemos aquele material no porta-malas do carro e saímos pelo interior do estado de São Paulo. Percorremos aí por Americana, Rio Clara, Nalaquara, Bauru, e ele só voltava para casa a hora que tivesse acabado aquele material, aquele estoque de postilhas do carro. E foi assim que você começou. E foi assim que tudo começou. E, às vezes, eu fico pensando, não tivesse meu pai sido tão claro, tão objetivo, talvez eu tivesse ficado apenas prestando serviço como professor e numa condição limitada de ganho. Então, pensa você que está do lado de lá, como que você pode ganhar escala no teu negócio, como se pode multiplicar, como se pode desenvolver parceiro, de modo tal que não dependa necessariamente das suas horas trabalhadas, mas você consiga criar um modelo de negócio de modo tal que a tua renda venha com a tua participação direta ou indireta. Ele foi, de certa forma, o seu mentor, o teu pai, pelo que você está dizendo. Não falta a muitos empreendedores um mentor? Eu acho que todas as pessoas que estão começando, ela pode se basear ou em leituras, que ela vai fazer e assimilar o conhecimento, ou através de convenções, de fóruns, através de eventos onde grandes palestrantes vão dar a sua experiência, ou então ela vai ter um coach ou um mentor que vai acompanhá-la. Mas a pessoa precisa estar, assim, voltada de alguma forma para essas três fontes de conhecimento. Você vai perguntar, Carlos, você se baseou nas três? De certa forma, sim. Enquanto eu estava ainda na universidade nos Estados Unidos, eu criei uma biblioteca de leitura de livros que não tinham nada a ver com o curso universitário que eu fazia. Eram livros sobre vendas, técnicas de gestão, finanças, expansão de um negócio, como motivar equipes. Eu sabia que eu ia ser um empreendedor no futuro? Eu não sabia, Sambra. Mas, de alguma forma, aquele tipo de literatura preenchia um vazio que havia dentro de mim. Então, na hora que eu fui empreender, eu já tinha aquela bagagem. Quando eu voltei, eu comecei a participar de eventos e encontros de empresários, sim. E eu tive apoio de mentores e algumas pessoas que já tinham experiência também. Agora, é bom deixar claro, você foi estudar nos Estados Unidos, mas não é porque era de uma família rica, né? Foi a igreja que te ajudou a concretizar esse sonho, não? Então, esse é um aspecto interessante, porque quando eu tinha 12 anos de idade, foi quando meus pais conheceram os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aqueles jovens norte-americanos colocaram um sonho na minha cabeça. Eles diziam assim, Carlos, você é jovem, mas um dia você vai crescer e vai poder estudar nos Estados Unidos, lá em Utah, onde tem uma universidade muito famosa que é a Brigham Young. E eu pensava, esse é um sonho impossível, meu pai é motorista de caminhão, minha mãe é costureira, como que eu vou um dia poder estudar nos Estados Unidos? Mas graças ao apoio que eu recebi daqueles jovens missionários, o incentivo que eu recebi da própria liderança da igreja, no momento certo, na hora certa, eu fui admitido na universidade. E aí tem um aspecto muito pessoal. Depois do meu primeiro semestre, eu recebi o meu boletim com as notas da universidade, e as notas foram péssimas. Eu estava assim desiludido, desanimado, estava decepcionado comigo mesmo. Eu cheguei em casa e falei para a minha esposa, a Bânia, e ela disse, meu amor, as notas foram péssimas. Elas estão, notas assim, muito baixas. Mas eu já sei o que eu vou fazer. E ela perguntou assim, para melhorar as notas? Eu disse, não, nós vamos desistir, vamos voltar para o Brasil. Esse negócio é muito puxado, é muito pesado, não estou qualificado, vamos embora. E você foi? E daí ela me deu um puxão de orelha. Ela disse, Carlos, põe uma coisa na tua cabeça, você veio para os Estados Unidos para se formar. E enquanto você não se formar, nós não vamos voltar. Então, se eu estou aqui hoje conversando com você, com os nossos milhares de internautas conectados, é graças àquele apoio, naquele momento decisivo que eu tive da Bânia. Porque talvez se fosse outro, eu disse, é mesmo, vou embora, deixe essa faculdade para lá. Agora, essa foi a primeira vez que você pensou em desistir, mas isso nos estudos. E nas empresas? Quando você começou a construir a Wizard, que foi a tua primeira escola, teve algum momento que você falou, pô, esse negócio aqui não vai dar certo, eu vou, estou cansado, estou tentando, estou dando um murro em ponta de faca, não dá mais para mim. Chegou algum momento em que você chegou nesse patamar? Então, sinceramente, do ponto de vista empresarial, eu não tive nenhum momento que eu questionei a continuidade ou não do projeto. Eu passei por momentos muito desafiadores. Por exemplo, em 15 de março de 1989, nós elegemos nesse país Fernando Collor de Mello, como presidente do Brasil. E qual foi a primeira medida que ele tomou? Confiscar as contas bancárias. Pessoa jurídica e pessoa física. Então, imagina você, acaba de montar o seu negócio, você tem compromissos, você tem funcionários, você tem contas para pagar e todo o teu recurso está confiscado oficialmente, legalmente, pelo presidente do país. Então, teve muita gente naquele momento que nunca existiu e, ó... Se matou, né? Se matou, tirou a própria vida. Então, naquele momento, eu não questionei o negócio, mas eu questionei o próprio modelo do país. Porque como que nós estamos, então, aqui investindo para gerar emprego, gerar receitas, gerar condições de vida e o próprio país está nos apunhalando. Mas, felizmente, conseguimos sobreviver àquele momento e, a partir dali, retomamos o crescimento. Falando em modelo de país, você é um empresário que viaja muito e já foi muito para a China. Tem negócios, inclusive, na China. Se a gente comparar o que era a China há 40 anos, o que era o Brasil há 40 anos, o Brasil tinha uma economia muito maior que a da China. E, hoje, a China é 10 vezes maior do que o Brasil. Aí, eu te pergunto. Você acabou de falar de modelo de país. Dá para a gente apostar no Brasil, nesse modelo do Brasil? O que falta para a gente conseguir chegar onde a China chegou? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é uma questão de sobrevivência financeira para o próprio Estado. Nós temos a reforma da Previdência aprovada. Senão, vai ser um desastre para as nossas gerações futuras. Então, faço votos, torço, assim como, creio eu, a maior parte dos brasileiros, para que nós tenhamos essa página virada, esse novo momento, com a reforma realizada. Na verdade, já deveria ter acontecido, porque o investidor internacional está de olho no país. E, enquanto essa reforma não passa no Congresso, não é aprovada, eles ficam simplesmente de stand-by, aguardando o próximo passo. Agora, por outro lado, eu também acredito que o modelo que o governo está fazendo, de abertura de mercado, um mercado mais liberal, com a participação da sociedade civil, isso gera mais confiança por parte dos investidores, atrai o estrangeiro. E isso é o que nós queremos, a população quer. Geração de emprego, retomada do crescimento, a condição de estabilidade da moeda. E eu penso, acredito, que nós vamos ter esse momento de virada. E conseguimos chegar onde a China chegou? O que você olha na China e que a gente poderia ter aqui? Eu não tenho essa pretensão de chegar onde a China chegou como país, mesmo porque as dimensões são extremamente opostas. Nós estamos falando de um país com 200 milhões de habitantes versus um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E também nós temos que ter a noção que hoje a China vive um paradoxo, porque ela é um país comunista que tem o maior mercado capitalista entre os países comunistas que tem no planeta. Então, ali você tem um mix de controle do Estado e, ao mesmo tempo, uma liberdade de mercado. Está dando certo para os chineses? Está dando certo, segundo a economia mundial. Até para montar uma empresa lá é muito mais fácil, não, Isa? Você que já montou empresa lá, qual é a diferença de você montar uma empresa na China e montar uma no Brasil? O que existe de diferença é que todo o sistema é pró-mercado, é pró-empresa, é pró-empreendedor. E essa é uma parte triste que nós, como brasileiros, enfrentamos. Você tenta montar uma empresa aqui e você passa meses e meses tentando. E, às vezes, depende de licença de Anvisa, depende de licença não somente municipal, estadual, federal. Então, o nosso empreendedor brasileiro, ele realmente é um guerreiro, ele é um sobrevivente. Se ele simplesmente consegue se estabelecer, ele já está vencendo. Wizer, a gente está caminhando para o final e eu sempre faço aqui um bate-bola e eu vou fazer com você agora. São dez perguntinhas, bate pronto. Vamos lá. Wizer, quem é seu ídolo? Meu pai. Por quê? Por várias razões. Primeiro, como pai, como chefe de família, como exemplo de vida que ele nos deu. E, segundo, por sua experiência profissional, que ele foi o meu grande mentor quando eu mais precisava de apoio no início do meu projeto. Qual característica você mais admira em uma pessoa? Seu grau de iniciativa. E o que você mais detesta? A lentidão na resposta de uma tarefa simples. O que toca na sua caixa de som? Músicas chinesas. Qual que é o seu hobby? Natação. Poder é? Capacidade de comunicação. O que te faz levantar da cama todas as manhãs? É a sensação de que eu vou realizar algo importante que vai ter um resultado e um impacto na vida de milhares de pessoas. E empreender no Brasil é? Um grande desafio. Que conselho você daria para quem está começando? Acredite em você. Acredite no seu projeto e acredite nas pessoas que estão ao seu redor. Maravilha. Wizard, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Agradeço a vocês que acompanharam o Conexão CEO. Não esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube, o Feed Brasil. E também fica de olho porque a gente vai chegar com podcast também com esse programa com o Carlos Wizard. Foi uma aula aqui para todo mundo. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado.